Todos esses objetos que a gente vê nas imagens foram encontrados em uma casa no Monte Líbano pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. Aqui a gente vê televisão, ar-condicionado, micro-ondas, outro ar-condicionado, ferramentas, balança. Foi através dessas portas blindex que a polícia militar encontrou em uma casa no bairro Jardim Adriana que foram encontrados esses outros objetos também. É isso? Ontem a PM apreendeu três indivíduos, inclusive um é o João Carlos de Barros Solentino. Com eles ontem foi localizada uma porta de blindex, o qual foi pego em flagrante e eles estavam acabando de sair da residência com essa porta. Eles foram levados para o SISC, lá foi confeccionado o flagrante deles e hoje pela manhã a gente trouxe eles aqui para conversar. Quando a gente viu a pessoa do João Carlos, ele já é conhecido nosso, a gente sabe, já tinha informação que o João Carlos estaria recebendo, receptando portas de blindex ali na região do Monte Líbano. Então nós fomos até a casa do João Carlos e lá foram localizados todos esses materiais, inclusive o restante dos materiais lá da residência de ontem, sendo mais um blindex e várias janelas. Todos aqueles forros ali de porta, mais os pisos e mais alguns objetos que já foram reconhecidos pela vítima. E a nossa surpresa também é que juntamente com esses objetos havia essa balança juntamente com o ar-condicionado, é pertencente à prefeitura municipal, segundo ele, ele furtou lá no depósito. Esse compactador de solo já foi localizado, o proprietário, foi de um furto que teve aproximadamente dois meses atrás e todo esse restante de material que ainda falta a gente identificar. Nós temos conhecimento de vários boletins de ocorrências aí, de furto de blindex e portas. Então se você foi vítima desses indivíduos, se você reconhecer algum desses objetos, por gentileza nos procura aqui a DERF. São portas, janelas, blindex, são muitos objetos. A gente preferia que quem tem, mesmo que às vezes você não reconheça pelas imagens, compareça até aqui. Quem sabe um deles não é seu. Então a especialidade dos três, eu digo dos três, que tem uma mulher também envolvida, né? É furto de blindex. Exatamente. A especialidade deles é furtar a residência, e principalmente essa parte de blindex e portas. São objetos fáceis de comercializar. Aqui estão algumas ferramentas que eles usam durante o furto, roubo, para abrir cadeado e também portas, isso? Exatamente. Ali o pé de cabra é com que eles arrombam as portas e os portões. E aqui os portões, onde existe o cadeado, eles cortam aqui com esse alicate. Algum deles tem passagem já pela polícia? O João Carlos, até agora que a gente levantou, o João Carlos tem tráfico, furto e receptação. O João Carlos, até agora que a gente levantou, o João Carlos tem tráfico.